Olá, tudo bem? Eu sou Alan Costa e quero te dar as boas-vindas. É muito bacana ter você comigo aqui nesse canal. E nesse vídeo de abertura eu quero contar para você porque que eu acho que pode ser que você vai vir a gostar daquilo que você vai encontrar por aqui. Esse canal do YouTube não vai ser daqueles canais super sofisticados, onde você encontra vídeos com cortes rápidos para lá e para cá, locações super bacanas, super produção, super iluminação. Os vídeos que eu pretendo compartilhar são vídeos simples, curtos, objetivos e muito concretos. Porque no final do dia a minha grande intenção é colocar pulgas atrás da sua orelha. Eu sei, isso pode parecer meio desconfortável, mas pensa um pouquinho. A gente só cresce quando se permite sair daquilo que a gente chama de zona de conforto. E no mundo que a gente está vivendo hoje, super conectado, super estimulado, num processo de aceleração constante e cada vez maior, a gente acaba dedicando muito tempo para pensar e refletir sobre as coisas que são verdadeiramente importantes do ponto de vista do nosso desenvolvimento. É isso que eu quero te ajudar a fazer, te dar insumo, te dar elementos que possam propiciar um processo de reflexão, porque eu acredito que dessa forma, no final das contas, a gente vai conseguir juntos nos tornarmos melhores profissionais e melhores seres humanos. Se isso fizer sentido para você, assina o canal, compartilha com seus amigos e com todas aquelas pessoas para quem você acha que o conteúdo que eu vou oferecer aqui nesse meio possa fazer sentido. É um prazer ter você comigo. Um grande abraço e espero te ver sempre!